Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Rafael Lattador, sou professor de Economia do Instituto Federal de Brasília e atualmente estou como diretor de pós-graduação, pesquisa e inovação e extensão do campo do Brasil. Hoje eu venho aqui para fazer a recomendação de um livro, e o livro é A Viúva Clicô, a história de um utére do champanhe e da mulher que o construiu. Esse livro eu recomendo principalmente para as pessoas que gostam de empreendedorismo. Ele conta a história da Viúva Clicô, que tão jovem, com vinte e poucos anos, teve que assumir a champanheiria da família. Você imagina para uma mulher conduzir um negócio no século XVIII e XIX. Então a gente está tratando das maiores champanheirias do mundo e como foi feita essa construção. Então eu recomendo essa leitura, espero que gostem, um abraço! Com Barba Nicole no comando, o champanhe passou a ser sinônimo de luxo e sofisticação ao cair na graça da rica burguesia ascendente. E aí